A CIDADE NO BRASIL 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 Amor, baby, know it's mine You know why Ah, 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 ah Ba-ba-ba-la-ba-ba La-la-ba-ba-ba-la-ba-ba-ba Me do o tem o batido da cana É a vida e a riva 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 Calanje e canulaje, caruma não é má Não sei ader que vem em casa e te Não sei a gente que tem em casa e te Calanje e canulaje, caruma não é má Não se vê que nem se acelar a picada não sou só Andando a 20 milhanta, passando a festa a uma pobre liche, busa bole a morte Andando a 20 milhanta, passando a festa a uma pobre liche, busa bole a morte Não, 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 não! Oh, I feel good. I knew that I wouldn't mind. Oh, I feel good. I knew that I wouldn't mind. So good. So good. I got a youth, a friend of mine, that sugar dies. Oh, a friend of mine, that sugar dies. Oh, I got it. Oh, I got it. Oh, I got it. O que é isso? O que é isso? O que é isso?